Tem uma outra história rapidinho lá da homicídios também. Opa, pode contar, tamo aqui pra isso. Então assim, porra, é... Porque, cara, as que marcam mesmo são as engraçadas, né? Também, verdade. Porra. As que dão errado, dão errado. Tem um... Tem um bairro aqui em Curitiba que é bem famoso pelo tráfico, né? E pela disputa territorial ali entre os traficantes. Então, tem épocas que é sazonal, tem épocas que tá tranquilo, tem épocas que o homicídio vai lá em cima. E nessa época lá de 2011, era o delegado Recalcate, não sei se você ouviu falar de Recalcate aqui. Ele que estava à frente da delegacia de homicídios na época. E, cara, tava tendo uma disputa ferrada lá entre os traficantes. Então, a favela era dividida em dois, né? Em duas partes. O pessoal de um lado ia pro outro lado, dava tiro, pegava criança, pegava gente inocente. Do outro lado vinha pra esse lado aqui, dava uns tiros aqui também, pegava o pessoal a esmo. E assim eles estavam. E toda semana morria de um lado e do outro. E aí, a gente começou, a homicídios intensificou as operações lá nessa área. E aí, veio a notícia de que, inclusive até uma das informações era de que um dos cabeças de um lado da favela, ele tinha ganhado na loteria. E aí, ele tinha investido em armamento pra fortalecer o controle dele no tráfego. Eu não sei até que ponto que era verídico, mas parece que houve uma pessoa mesmo que ganhou na loteria lá. Eu acho que talvez até tivesse um fundo de verdade. E o cara não quis sair da favela. Continuou lá. Mas ele tinha comprado várias armas e tal pra, tipo, tomar conta ali do local. E aí, a gente intensificou as operações lá e veio a notícia que o fulano lá, que era um dos patrões lá, ele tinha jurado dois policiais lá de homicídios, que estavam investigando. Não, que ele ia matar o investigador tal, o investigador tal, porque estava em cima dele. E, cara, um dia a gente ficou na campana lá pra pegar esse cara. Porra, era um dia, era final do ano, assim, sol pra caramba. Pô, com a gente com colete, suando. Fazer uma campana de colete? É, nesse dia a gente estava de colete, né? Às vezes você faz sem, às vezes faz com. Depende do local. Depende do local. A gente era uma segunda equipe. Então, a gente estava numa malha de segurança mais externa. Então, na verdade, a primeira equipe a ganhar, a gente ia vir no apoio, né? Então, a gente estava de colete. Eles estavam sem lá na frente, até pra não serem identificados. Daí, daqui a pouco, a gente lá, umas duas, três horas, lá e suando pra caralho, um sol do caralho. Naquela época, não tinha viatura com ar-condicionado. Sim. Aí, porra, naquelas blazer preta tal. E a gente estava numa posição que pegava sol de todo lado. Nossa senhora. Era foda. Meu Deus. Daí, daqui a pouco, ligou o delegado. Porra, venham pra delegacia aqui, não sei o quê. Deu jeito, porra, mas a gente está na campana, a gente vai pegar o cara aqui, o cara está na casa, a informação do cara está na casa. Venham pra cá que eu estou mandando. Porra, cara, tivemos que sair de lá. Voltamos pra delegacia lá. Aí, não conseguimos pegar o cara. No outro dia, eu estou lá na frente da delegacia, os caras, e todo mundo começou a se cutucar. Prenderam o cara lá, que falou que ia matar lá os polícias, lá e tal. Está chegando aí o cara. Porra, né, cara? Todo mundo falou, porra, né, cara? Vamos esperar esse cara, né, cara? Vamos ver se o cara é o bichão mesmo, né? Porra, daí, daqui a pouco, chegaram os dois policiais, desceram o preso. Porra, desceu o cara. Algemado pra trás, assim, andando, pai, e dando risada e tudo. Porra, cara, quando ele atravessou a rua, que ele veio pra entrar na delegacia, cara, foi de automático, cara. Eu nem pensei. Cara, eu dei um tapão na cara dele. Falei, porra, cara. Tira esse sorriso do rosto aí, cara. Você acha que você está onde, cara? Mas foi muito automático, entendeu? Tipo, cara, nem pensei. Nem pensei. Tipo, porque o cara desceu da viatura rindo. Todo preso pra trás. Cara, o cara que falou que ia matar os policiais está descendo preso rindo, cara. Tipo, muita afronta, assim, sabe? Você já deve ter passado por isso. Dá muita raiva, né? Dá raiva, dá raiva. Cara, na hora que ele chegou perto, assim, da entrada que eu estava encostado, né? Foi automático, cara. Porra. Só que o cara, ele estava rindo porque ele reconheceu um policial lá dentro. Ele era um mecânico que arrumava o carro do policial. O carro particular do policial. E esse cara, ele não era o cara que a gente estava atrás. Porra. Você entendeu? Daí o cara veio rindo, assim, tipo, de aliviado. Tipo, puta, ainda bem que está o policial lá, que vai falar que eu não sou o cara. E o cara, pela foto, pela imagem que a gente tinha do cara, era parecido com esse cara. Os caras, sabe como que é a polícia, né? Não, tipo, nós prendemos o suspeito, não. Prendemos o cara que ia matar os policiais aí. Pô, os cara descem com o preso do carro. O cara vem dando risada. Cara, dele uma bolacha, assim, mas eu lembro, pegou, não pegou do lado, pegou no meio da cara dele. Puta, cara, abaixa a cabeça aí e tal. Cara, daí daqui a pouco o cara lá, ô, seu fulano, eu sou o mecânico lá. Não, isso aqui é o mecânico que me ajuda. Eu dou uma hora pra ele na minha casa. Deus, cara, não, isso aqui é o cara. Não, isso aqui não é o cara. Porra, não era o cara porra nenhuma, cara. Dei um tapão na cara do cara lá, achando que era o cara que... E aí, tu falou com ele depois? Não, cara, ficou de boa, assim. Falei, cara, faz parte, né, tal, né, cara? Faz parte. Pelo menos ele já falou de rir, já. Porra, cara. Daí eu brincava, assim, pô, cara, vocês querem me mandar pra corrigidoria, velho? Porra, vocês me trazem um cara, falando que é outro. E aí o cara chega aqui dando risada, velho. Porra, é muito pra minha cara. Mas essas histórias do cara se confundir é foda. Já aconteceu umas duas, três vezes. Já aconteceu do chutar a porta da casa errada.